A utilização de atalhos de teclado é de extrema importância em qualquer software que você está aprendendo. Isso permite que você trabalhe de maneira mais rápida e mais intuitiva. Por isso eu preparei aqui para vocês um listão com oito categorias de atalhos de teclado extremamente úteis no Adobe Premiere Pro. Então vem comigo e aprenda todos esses atalhos. Vamos começar aqui com alguns atalhos gerais que a gente vai utilizar ao longo de todo o nosso processo de trabalho dentro do Adobe Premiere Pro. O primeiro atalho é o Ctrl-Alt-N no Windows. No Mac toda vez que eu falar Ctrl vai ser Command e toda vez que eu falar Alt vai ser Option. Então vai ser Command-Option-N. O Ctrl-Alt-N ou Command-Option-N abre a janela de criação de um novo projeto. Então se você quiser começar um novo projeto, Ctrl-Alt-N, Command-Alt-N. Agora se você quiser começar somente uma nova timeline, utilize os atalhos Ctrl-N ou Command-N. Assim você vai criar uma nova timeline dentro do projeto selecionado. Um outro atalho de extrema importância é o Ctrl-S, Command-S, para você salvar o seu projeto. Agora se você quiser exportar ele como um vídeo para entregar para o seu cliente, utilize o atalho Ctrl-M no Mac, Command-M. Não esqueça de antes selecionar a ou as timelines corretas que você deseja exportar. Se você fez uma edição que você não gostaria e você quiser desfazer aquele passo, utilize o atalho Ctrl-Z no Mac, Command-Z. E se você quiser refazer, Command-Shift-Z, Ctrl-Shift-Z, refaz aquele passo que você havia desfeito. Um outro atalho que eu utilizo muito é o Ctrl-Alt-Invertida. Ele permite que você coloque aqui o Premiere em tela cheia, escondendo essa barra superior. Ela é útil quando você quer saber o caminho aonde foi salvo esse projeto. Mas se você não quer saber esse caminho, se você só quiser ter mais espaço de trabalho, Ctrl-Alt-Invertido vai te dar mais espaço. Vamos agora para os atalhos de reprodução. Começando com o básico. Barra de espaço, reproduz um vídeo. Se você quiser fazer um playback mais rápido, ao invés da barra de espaço, utilize a tecla L. E cada vez que você repetir o atalho tecla L, ele vai deixar o vídeo mais rápido. Se você quiser pausar, você pode usar a tecla K. E se você quiser rebobinar, utilize a tecla J. Se você apertar a tecla J mais vezes, ele também vai reproduzir mais rápido. Você também pode incluir o atalho Shift, tanto no J, que rebobina, quanto no L, que dá o playback convencional. Ao incluir o Shift, a reprodução vai ser mais lenta. Então, Shift-L, a gente vai fazer uma reprodução bem devagar. Perceba aqui a passagem dos frames, como ela é bem lenta. Isso é interessante quando você quiser identificar um ponto de corte. E você pode tanto fazer isso para frente, quanto para trás. Se eu apertar o Shift-J, ele começa a rebobinar de maneira bem lenta. Se eu tiver em dúvida sobre um corte e eu quiser assistir somente aquele corte, eu posso utilizar o atalho Shift-K, que faz o Play Around. E ele vai fazer um playback em volta de onde estiver posicionado a régua do tempo. Um outro atalho muito útil para a reprodução é a tela cheia. Ctrl, ponto e vírgula, ou no Mac, Command, ponto e vírgula, coloca o seu vídeo inteiro, tela cheia. E aí você pode fazer a reprodução assistindo aqui o vídeo. Se você desejar, você pode fazer a tela cheia somente de um painel. Nesse caso, utilize somente o ponto e vírgula. A gente também encontra diversos atalhos para navegação. Começando com o básico, a gente pode utilizar para cima e para baixo para pular corte a corte da nossa edição. Para cima ele vai para o corte anterior e para baixo vai para o corte seguinte. Lembre-se de deixar as tracks ativas. Se eu só tiver a track de áudio ativa, ele vai navegar somente entre os cortes que estão nessa faixa. Se eu incluir aqui também o vídeo 1, perceba que ele agora vai parar também num corte que tem somente na faixa de vídeo. Então ele é sensível às faixas que estão ativas. Se você quiser navegar frame a frame, você pode utilizar também as setinhas de esquerda e direita para navegar frame a frame no teu vídeo. Se você apertar e segurar, ele vai mais rápido. E se você ir clicando, ele vai na velocidade do seu clique. Você também pode utilizar as setinhas para movimentar um clipe na timeline. Imagine que eu quisesse aqui esse clipe acontecesse um pouco antes ou um pouco depois. Eu posso pressionar a tecla Alt no Mac Option para mover esse clipe mais para a esquerda. Ou para a direita, eu clico para o outro lado. Eu vou apertar aqui vários Ctrl Zs para desfazer isso e voltar meu clipe para o lugar. Também com as setinhas, você pode movimentar um clipe para cima ou para baixo entre as faixas. Se você utilizar Alt no Mac Option para cima, ele move para a faixa de cima. Se você arrastar para baixo, ele move para a faixa de baixo. Apertar Ctrl Z para voltar aqui para a posição. O mais e o menos permite você aproximar o seu zoom em pontos da timeline. Então você pode ir num corte, apertar o mais para aproximar daquele corte, fazer algum ajuste. E o menos para distanciar e ver a timeline como um todo. Eu gosto também de utilizar o atalho barra invertida, que permite eu dar um zoom na timeline como um todo. Então eu posso apertar o mais para aproximar e depois o barra invertida para voltar a ver a timeline inteira. Um outro atalho que é útil na navegação da timeline é o page up e o page down. Então eu posso utilizar o mais para aproximar e o page up e o page down para navegar para a próxima página da timeline. Então eu utilizo aqui page up para voltar e page down para avançar no tempo na timeline. E eu vou clicar novamente em barra invertida para voltar a ver a timeline toda. Um outro atalho que eu utilizo muito também é o shift mais e o shift menos. Ele expande todas as faixas de vídeo e de áudio. É bem útil se eu quiser ver os frames dessas faixas de vídeo ou os waveforms das faixas de áudio. Se você quiser expandir somente a faixa de áudio, você pode utilizar o alt mais. Ele faz somente a ampliação das faixas de áudio. E o alt menos para fechar. Uma outra etapa super importante da edição é a seleção das cenas. E para isso a gente tem que ir marcando os pedaços que a gente quer utilizar. Então vamos ver agora esse conjunto de atalhos. O primeiro atalho básico é o i e o o. O in e o out. É a marcação de entrada de um take onde você quer começar a utilizar aquela cena. E o o, o out, é a marcação de saída. Então você vai identificar onde você quer terminar aquela cena e vai clicar na tecla o de out. Depois que você marcou o in e out, você também pode navegar entre esses pontos para reassistir o teu vídeo. Se eu aperto Shift-I, eu pulo para o início. E Shift-O, eu pulo para o final dessa seleção. Se eu fiquei em dúvida sobre a marcação do final e eu não quero mais essa marcação de fim, eu posso limpar ela. Para isso eu vou utilizar o Ctrl, o Shift e o O no Mac, Command-Shift-O. Se eu quiser desfazer o início, é o mesmo conjunto de atalhos. Command-Shift, só que o i de início. E aí eu limpei a minha seleção como um todo. Eu vou apertar aqui Ctrl-Z duas vezes, voltando à seleção. E uma outra maneira de eu limpar aqui a seleção por completo, tanto entrada quanto saída, é utilizando o atalho Ctrl-Shift-X ou Command-Shift-X. Depois que eu fiz a minha seleção e eu estou satisfeito, se eu quiser adicionar ela na timeline, eu também posso utilizar atalhos. Posso utilizar a vírgula se eu quero inserir na timeline. Ao inserir, ele vai empurrar qualquer elemento que já exista na timeline, inserindo o clipe antes daquele elemento. Então, se eu colocar aqui a minha régua de tempo aqui, ele vai inserir o meu clipe aqui antes desse resto da edição. Então, eu aperto vírgula e eu inseri o meu clipe. Se ao invés de inserir, empurrando e mantendo o resto dos elementos, eu quiser sobrepô o que eu tenho na timeline, ao invés da vírgula, eu utilizo o ponto, que é o atalho Overwrite. Ele sobrepõe o que tinha na timeline. Então, olha a diferença. A vírgula, ele corta e empurra. E o ponto, ele sobrepõe. São os atalhos para Insert e Overwrite. Vamos aprender agora as importantes ferramentas do Premiere Pro. Todas elas também têm atalhos e conhecer alguns desses atalhos vai te ajudar a editar muito mais rápido. Vamos começar aqui com o mouse, que é o básico, tecla V. Se você não estiver vendo o mouse, estiver vendo outra ferramenta, você clica na tecla V para ativar o mouse. Outra ferramenta de seleção muito útil é o Track Selection. Você utiliza a tecla A. Nesse caso, ele vai selecionar todos os vídeos do ponto do clique em diante. Se você simplesmente selecionar o A e clicar, ele vai selecionar todas as faixas dali em diante. Se eu clicar na tecla Shift, ele só vai selecionar os itens da faixa que eu cliquei. Então, se eu clicar aqui somente na faixa A3, ele vai selecionar aqui em diante os itens somente do A3. Se eu venho em V2, somente os itens da faixa V2. E se eu clico aqui no caso da V1, ele vai selecionar os outros porque os clipes estão mixados, eles estão linkados. Mas eu posso desligar aqui o botão de seleção linkada e agora eu posso pegar somente o vídeo ou somente o áudio. Desde que eu mantenha o Shift pressionado, ao utilizar a ferramenta Track Selection. Agora, se eu quiser selecionar para trás, nesse caso eu vou utilizar o Ctrl Alt A. No Mac, Command Option A. Agora, eu posso selecionar todo mundo do meu ponto de clique para trás ou pressionando o Shift somente a faixa que eu clicar. Uma outra ferramenta muito útil é a ferramenta Trim. Para ela, você clica na tecla B. Quando você utiliza a ferramenta Trim, você consegue empurrar todos os clipes adjacentes do seu corte. Então, eu posso aumentar esse corte e eu empurro todo mundo que tem ali do lado para ganhar mais espaço para essa modificação que eu fiz. Particularmente, eu não utilizo o atalho tecla B, porque você também pode fazer isso utilizando o mouse convencional, atalho tecla V, e simplesmente pressionando a tecla Ctrl ou Command, que transforma o mouse padrão na ferramenta de Ripple. Então, eu acesso aqui a ferramenta Ripple mais rapidamente, sem nem precisar sair da ferramenta padrão. Uma outra ferramenta de edição muito útil é a Row. Você acessa ela clicando na tecla N. A Row vai aumentar um corte ao mesmo tempo que diminui o outro. Então, ele rola a posição do corte para trás ou para frente, deixando um clipe maior e o outro menor. E você também pode fazer isso através da ferramenta básica de seleção, tecla V, utilizando também o atalho Ctrl. O Ctrl, se você tiver à esquerda ou à direita de um corte, vai transformar a sua seleção padrão na ferramenta de Ripple. Porém, se eu tiver exatamente sobre o corte, ele usa a ferramenta Row. Então, é três em um. Pode ser a ferramenta de seleção normal, que você simplesmente clica e arrasta, se você segura o Ctrl, ele se transforma na ferramenta de Ripple. E se você segura o Ctrl também e se aproxima exatamente em cima do corte, você utiliza a ferramenta de rolagem, a Row. Se você quiser fazer uma cena ficar em câmera lenta ou em Fast, você pode utilizar o atalho tecla R, que é a ferramenta Rate Stretch. Se você encolhe um clipe, o clipe vai ficar em Fast, vai reproduzir mais rápido. Nesse caso, está em um Fast de 275%. Se eu fizer o playback, perceba como a cena está acelerada. Se eu puxar na direção contrária e eu alongar o meu clipe bastante, eu vou aqui voltar para a ferramenta de seleção padrão, para eu ter mais espaço, e aí eu vou alongar ele bastante. Daí ele vai ficar em Slow. Agora ele está em um Slow de 61%. Se a gente reproduzir, a gente vai ver como fica em câmera lenta. Uma outra ferramenta muito importante é a Razor Tool, a ferramenta de corte, e você acessa ela utilizando a tecla C. E aí basta clicar num ponto para você realizar um corte. Se você segurar a tecla Ctrl antes de fazer o corte, ele corta todas as faixas de uma vez só. Então é uma maneira de você otimizar o tempo e cortar várias tracks de uma vez só. Outra ferramenta muito útil também é a Pen Tool, tecla P. Ela é utilizada aqui para fazer modificações de volume, fazendo rampas de volume, como também para desenhar vetores na tela, ou máscaras, se você estiver trabalhando com máscaras. Agora que a gente aprendeu as ferramentas básicas, vamos aprender alguns comandos mais avançados que permitem a gente fazer alterações na nossa edição sem nem precisar acessar as ferramentas. Vamos começar aqui com um dos meus atalhos favoritos, que é o Q e o W. O Q permite você fazer um corte num clipe do seu ponto de origem até a régua do tempo. Então eu clico em Q e ele corta o início daquele clipe. Eu vou apertar aqui um Ctrl Z. Se eu quisesse cortar o final daquele clipe, aí eu utilizo o W. Perceba que ele opera da mesma forma que a ferramenta Trim, fazendo corte e já preenchendo o buraco, encolhendo o clipe e arrastando todo mundo em conjunto. Não se esqueça de ativar a track que você quer trabalhar quando estiver utilizando o Q e o W. Uma outra variação ao Q e o W é o Shift Q e o Shift W. Ele vai te ajudar a encolher um clipe, ou aumentar um clipe, ou fazer a rolagem de um clipe até a posição que está a régua. Por exemplo, eu estou aqui com as faixas V1, A1, A2 selecionadas, e eu quero diminuir o corte desse clipe nessa posição da régua. Então eu vou apertar aqui dessa vez o Shift W. E perceba que ele fez uma rolagem. Ao invés de ele deixar esse clipe menor e puxar todo mundo para antes, ele rolou o corte até aqui. Dessa forma, ele mantém a duração da minha edição, mas ele torna esse clipe aqui mais longo quando ele encolhe esse. Quando eu utilizo o Q e o W diretamente, ele funciona como a ferramenta Ripple, movendo todo mundo e deixando a timeline mais curta. Com o Shift pressionado, ele faz uma rolagem. Mas se eu não tiver nenhum clipe adjacente, ele vai encolher aquele clipe mantendo um buraco. Ele também pode ser utilizado para mover o clipe até a posição da régua, aumentando. Além de encolhendo, pode ser utilizado para aumentar. Mesmo passo a passo, posiciono a régua e utilizo o atalho Shift-W para utilizar o elemento da direita da minha régua e Shift-Q para o elemento da esquerda da minha régua. Então, se eu quero aumentar o da esquerda, Shift-Q. Se eu quero aumentar o da direita, Shift-W. Se eu quiser apagar um buraco na timeline, seleciono e clico aqui em Shift-Del. Um outro atalho muito útil permite você desabilitar um take. Às vezes você colocou um take de vídeo, mas está em dúvida se você realmente quer utilizar ele. Utilize o atalho Shift-E para desligar aquele take. Ele continua na timeline, mas ele não aparece mais. Pode ser utilizado tanto para vídeo quanto para áudio. Se você quiser habilitar novamente, só repetir o Shift-E. Para aumentar o volume, utilize a tecla G que abre o painel áudio gain e permite que você digite alterações de volume. Se você quiser deixar uma send in fast ou um slow de uma maneira mais precisa do que com a ferramenta rate stretch, utilize o atalho Ctrl-R e ele permite que você digite uma porcentagem de velocidade ou uma duração desejada. Além de fazer a reprodução reversa, ajustar a entonação do áudio para que ele não fique mais grave ou mais agudo e inclusive empurrar todos os clipes adjacentes para que você possa alongar esse vídeo ou encolher esse vídeo e fazer a edição inteira acompanhar sem criar nenhum buraco na timeline. Se você quiser aplicar uma transição de vídeo ou de áudio, os famosos fades ou qualquer outra transição, você pode utilizar o atalho para vídeo Ctrl-D e ele aplica aqui uma transição de vídeo como por exemplo esse fade ou para o áudio você pode utilizar o atalho Ctrl-Shift-D no Mac Command-Shift-D e ele aplica uma transição, uma fusão de áudio. Quando você estiver editando com áudio vinculado, ele vai selecionar ambos os elementos, vídeo e áudio. Você consegue desligar esse comportamento de duas maneiras. A primeira é desligando totalmente a seleção vinculada aqui na timeline. Aí qualquer clipe que você selecionar agora estará desvinculado. Uma outra maneira é você fazendo clipe a clipe. Eu mantenho a seleção vinculada, então quando eu seleciono eles vão estar vinculados, vídeo e áudio, mas se algum deles eu não quero mais manter vinculados, eu utilizo o atalho Ctrl-L no Mac Command-L. Agora eu desvinculei eles e mesmo que esse botão esteja ativo, este clipe vai se comportar de maneira desvinculada. Esse mantém vinculado, este não. Então é uma maneira de você trabalhar esse ajuste individual. Se você quiser fazer um corte num vídeo ou num áudio, você pode utilizar o atalho Ctrl-K. Ele vai cortar somente as faixas que estão selecionadas, no meu caso, todas elas estavam ativas, selecionadas. Se você quiser cortar todas sem ter que se preocupar entre selecionar ou não uma track, some também o atalho Shift, então Ctrl-Shift-K e ele corta todas as faixas, independente se a track estiver ativa ou não. Se você quiser duplicar um item de vídeo na sua timeline, você pode arrastar ele utilizando a tecla Alt. Alt arrasta, irá criar uma cópia. E se você quiser aplicar uma transição entre vários takes de uma vez só, você pode fazer uma seleção em conjunto, segurando o Ctrl no Mac e o Command e arrastando para fazer um laço sobre todas as transições que você quer modificar. Na sequência, aperte o atalho desejado, Ctrl-D para vídeo, Ctrl-Shift-D para áudio, e ele irá aplicar a transição em todos aqueles cortes ao mesmo tempo. Ufa! Bastante atalho, né? Se você quiser ter mais facilidade para memorizar eles e também poder customizar os seus próprios atalhos, você pode utilizar o painel de Keyboard Shirtcuts. Assim, você vai ter acesso a um layout do teclado e vai poder ver que atalho, que função que vai estar atribuída a cada uma das teclas do seu teclado. Vamos ver? Primeiro passo é acessar aqui Editar Keyboard Shirtcuts. Inclusive, tem um atalho para isso. Ctrl-Alt-K. Aqui vai uma dica extra. Toda vez que você acessa o menu, vai ter aqui o nome do atalho. É uma maneira se você utilizar muito um comando do menu, de você memorizar o atalho para aquele comando do menu. Nas ferramentas também, quando você pausa o mouse sobre uma ferramenta, também aparece ali o atalho daquela ferramenta. Mas voltando no painel Keyboard Shirtcuts, você vai encontrar aqui um layout do seu teclado e se você olhar as teclinhas, você vai conseguir ver para que atalho que aquela tecla está atribuída. Por exemplo, aqui o M está atribuído ao marcador. Quando eu aperto o M, ele aplica o marcador. Porém, se eu utilizar algum comando em conjunto com o M, como por exemplo, Ctrl, Ctrl M é a exportação de mídia, exporta um vídeo. Shift M, ele navega até o próximo marcador. Ctrl mais Alt M, ele vai limpar, apagar o marcador selecionado. Então, é uma maneira interessante de você entender para que serve uma determinada tecla e que variações que existem para aquela tecla. Uma outra maneira de ver essas variações também é clicando no modificador. Se eu clico aqui no Ctrl ou Command, eu consigo ver o que eu uso com o Command mais uma determinada letra. Se eu apertar o Alt, o que faz o Ctrl ou Alt mais uma determinada letra? Se eu apertar o Shift, o que eu faço somando o Shift? E aí, eu posso fazer qualquer combinação aqui de atalhos para entender o que aquele conjunto de atalhos faz. Além disso, eu posso navegar aqui embaixo para parâmetros que eu queira adicionar um atalho. Então, se tem algum parâmetro que você usa muito e que ainda não tem um atalho de teclado, você pode criar um atalho de teclado. Você vem aqui na lupa e procura pelo nome do parâmetro desejado. No meu caso, eu vou utilizar aqui a opção de Mark Selection. Mark Selection. Ele vai fazer um em Alt para algum item selecionado na Timeline. E aí, eu vou atribuir a ele algum atalho de teclado. No caso, eu consigo ver aqui que o X não está sendo usado para nada. Então, eu vou utilizar aqui o X. E aí, eu aperto em OK. E agora, quando eu seleciono um item e eu aperto o X, ele faz aqui a seleção de em Alt. Você pode customizar o quanto você quiser os seus atalhos de teclado. Eu, por exemplo, utilizo muito aqui os comandos de Label. Então, eu gosto de vir de aqui em Application, navego no menu de Edição, aqui em Editar Label, que são a cor dos elementos na Timeline ou no Painel Project. E eu uso atalhos para cada uma das cores. Isso me ajuda muito na organização. Eu vou catalogando por cores. E eu utilizo aqui os atalhos que eu coloquei. Se você já criou os seus atalhos e quiser salvar para ter acesso mais fácil, basta clicar aqui em Salvar e aí você não perde mais aquele atalho de teclado que você criou. E uma última dica, se você gosta muito de atalhos ou você tem uma tablet disponível ou algum celular sobrando que você possa deixar dentro da sua área de trabalho, você pode utilizar algum aplicativo que permita você mapear atalhos do seu computador para essa superfície. E aí você vai clicando e colocando os seus atalhos. Eu, por exemplo, utilizo aqui um iPad com o aplicativo Touch Portal. Quando eu utilizo esse aplicativo no meu iPad sincronizado com o meu computador, eu posso mapear atalhos do meu computador no aplicativo. Por exemplo, eu posso vir aqui e adicionar o atalho que a gente acabou de criar. Então eu vou vir aqui em Input do Teclado e pedir que eu quero incluir aqui o clique de um botão do teclado. E eu vou incluir aqui a tecla X e clico em Salvar. Depois eu posso dar um nome para esse botão e definir algum tipo de aparência para ele. Eu posso, inclusive, importar ícones criados em PNG ou em JPEG para utilizar como arte gráfica para este botão. Você pode vir aqui também e incluir um fundo colorido se você desejar e escolher aqui que cor que você quer para este botão. Quando você terminar, você clica em Salvar. E agora, quando eu clico neste botão no meu iPad, ele vai fazer uma seleção de Inout no item que tiver selecionado na minha área de trabalho. Então eu vou selecionar aqui o item e eu clico ali no botão no meu iPad. Perceba como ele já fez aqui a seleção do Inout. No meu iPad, eu também tenho um botão para limpar o Inout. e assim eu consigo tanto fazer a marcação quanto remover a marcação diretamente no meu iPad sem precisar utilizar os atalhos de teclado. Espero que você tenha gostado destas dicas de hoje e se você quiser salvar elas para poder acessar mais facilmente, dê uma olhadinha no nosso Instagram porque eu criei lá um carrossel com todas essas principais dicas de atalho para que você possa salvar e poder acessar mais rapidamente sempre que você precisar. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se você curtiu, clica aqui em curtir, se inscreve no canal, dê uma olhadinha nos cursos completos lá no Portal of the Makers e eu te encontro no próximo vídeo. Um abração!